Era o seu diaço. Ela se vê assim, ela se vê. Kenia? A gente quer. Talvez aquela, é assim. 3, 1, wooo... A gente tem uma vez de escola. Vai lá um poder em Vitali, vai lá pensar emÜőő, e eu não pah! Vai ser enquilada? Oh, não! Vamos lá!